Alô, mochou! Marabéns! Vigésimo quinto ano! Hoje o tempo, o amor, escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Sai do chão! Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia Que se diz que não há Eu vejo a vida mais clara e farta É preta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero ter o amor numa boa Que isso vale pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo o novo começo de era Eu vejo o novo começo de era Você! Gente fina, elegante, sincera Qual habilidade? O quê? Pra dizer mais sim Só você, galera! Comigo, comigo! Olha o tempo, o amor, escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos viver tudo o que há pra viver Se não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo o novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Qual habilidade? Pra dizer mais sim do que não, não, não Você! Hoje o tempo, o amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Você! Vamos nos permitir Eu vou me encerrar Oh, oh Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Salve! Everyone show!